Bem-vindos, aventureiros! Hoje, mergulharemos profundamente no mundo incrível de Hytale e exploraremos Orbis, o mundo principal de Hytale, um planeta repleto de maravilhas e segredos. Mas, antes de começarmos, lembrem-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização futura. Orbis é um planeta rochoso como nenhum outro, repleto de biodiversidade e paisagens deslumbrantes. Ele é o cenário principal da jornada em Hytale, e cada zona deste mundo é única, com suas próprias regras e biomas impressionantes. Os biomas serão divididos em seis zonas, todas elas com sua própria atmosfera. Você encontrará uma variedade de biomas, desde florestas exuberantes até desertos escaldantes, cada um com seus desafios e maravilhas. As zonas costeiras oferecem vistas deslumbrantes, enquanto o oceano profundo esconde segredos inexplorados para os corajosos. Mas não é apenas a superfície que é fascinante. As cavernas misteriosas e as masmorras assustadoras se estendem por baixo, cada uma com suas próprias regras e enigmas para desvendar. A exploração subterrânea é tão empolgante quanto acima do solo. Vamos falar sobre cada uma das zonas. A primeira zona, apelidada de Emerald Grove, é uma zona rica em vegetação, provida de muitas planícies verdes e florestas com árvores baixas. Seu alto número de riachos e rios podem resultar em pântanos ao céu aberto, e de noite conseguimos ver um céu limpo de um clima calmo. O interior do bioma é composto por várias cavernas e dungeons, e quanto mais você desce, mais difícil vai ficar devido aos mantos inferiores de lava que podem acabar com seu inventário de uma só vez. A segunda zona é chamada de Olincendes, uma zona de biomas áridos com desertos escaldantes, pouca vegetação viva e muito calor. A runa representada nesse bioma é a do ar, já que uma das maiores dificuldades é o próprio clima que pode te surpreender a qualquer momento. A terceira zona é um local chamado Bórea, onde sua runa é representada pela água. Famosa pelos seus rios congelados, florestas altas e montanhas enormes cobertas de neve, a zona 3 é um paraíso para os amantes do frio. Os acampamentos de forasteiros são imponentes e repletos de características defensivas, como muros altos e torres de vigia. Mas quem eles estão tentando manter afastados? Você terá a chance de descobrir a resposta por si mesmo enquanto explora. A zona 4 é chamada de Devastated Lands. Na superfície ela tem um clima pesado, onde ruínas cobertas de cinzas e lavas e monstros bizarros dominados pelo fogo são abundantes, que inclusive é o elemento da runa desse bioma. Tem uma referência muito forte à viagem ao centro da Terra. As outras duas zonas que faltam ainda não foram anunciadas com detalhes. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do mundo em Hytale. Deixe nos comentários qual zona mais chamou sua atenção e qual vai ser sua área predileta durante o jogo. Até a próxima! E não esqueça de se inscrever!